Eu não vou medo de machucar ele, aí eu pego ele, vai... Vai, vai. 3, 2, 1 e... Já! Não, não tem nem! E, gente, não tem nem nem o Hun. E, por isso, infelizmente, só se agravou com a questão da pandemia. Então, em números nacionais, nós temos mais brutally controlled brain. Eu tuulho! Isso vem muito bom! E, por isso, quero te fazer um programa que eu vou, né? E para quem pode ajudar e realmente o faça. Na sua boa, tenho a absoluta certeza de que você conhece a lei, esta de passando por esta situação. Não, velho, pode ganhar, tá bom, pega a mão Já deu até o nome, o poder verificar Já acostumou Ganhou, ganhou